Salve galera, estamos aqui, Ninhu, Alec e Gabriel, vamos correr de frente galera A Marina vai subir lá no restaurante para pegar a pista inteira, e vamos, e vamos? O Gabriel é o 5, Muriel 88, 11 é um outro rapaz E o Alec é o número 3 E o Alec! Tchau, tchau. 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 Tchau.